Informação na Tua Secretaria, Mesa, Parlamento Nacional, Lídia Norberta dos Santos e a Parlamento Nacional, segunda semana nem. Lídia Teten foi em Parlamento Nacional, sim, proposta ao orçamento do Rússio Governo, se relar a audiência, discussão e a fase generalidade, especialidade, no final global. A Rússia reunião da Navema Correia, mais continuação de semana, e ao mesmo tempo, o governo se apresenta ao orçamento geral do Estado de 2020, depois de simulter o orçamento geral do Estado de 2020, a Bucaduni, Antubele, Uensã, Maca, incorpora audiência sobre discussão e a generalidade, especialidade, tarde-lheu, antes de 14 de outubro, orçamento geral do Estado de 2020, e também consegue concluir, e a fase 15 de outubro, respeita-se na fase da Boa de Bema Correia Teteana, dia 15 de outubro, Bela submete a fase do orçamento geral do Estado de 2021. Conselho-ministro aprova o orçamento. A Rússia reunião da Navema Correia Teteana,